Os enfermeiros que trabalham no Distrito do Porto fizeram 500 mil horas a mais desde o início do ano até outubro. Os números são de um sindicato do setor. Cerca de uma dezena de enfermeiros esteve concentrada na manhã desta quinta-feira em frente ao Hospital de São João, no Porto. O CEPO diz que só em sete hospitais do Distrito Portoense, os profissionais trabalharam 500 mil horas a mais, isto no período entre janeiro e outubro deste ano. Temos colegas que duplicam a carga horária quase mensal. Um serviço do Hospital de Gaia tinha 3 mil horas a dever a uma equipa de 40 enfermeiros. A sobrecarga era tão grande, tão grande, que os enfermeiros disseram que estavam indisponíveis para fazer mais trabalho extraordinário. Queixa-se de que o Governo não dá o aval às administrações hospitalares para contratarem os enfermeiros, nem tão pouco dá vínculos efetivos a quem já trabalha nos hospitais de forma precária. Da parte do Governo não tem havido nenhuma resposta para os seus problemas, seja relativamente à contratação de mais enfermeiros, seja relativamente à valorização da profissão, seja relativamente à contagem de pontos para efeitos de progressão. Dizer-vos que há colegas que trabalham há 20 anos que recebem exatamente o mesmo que um colega que chega agora à profissão, seja também relativamente ao risco e penosidade da profissão. Nós queremos exigir a vinculação de todos os enfermeiros que existem no Serviço Nacional de Saúde e que só aqui no Porto são cerca de 300 com vínculo precário e que não tem havido autorizações para os efetivar, e que haja a demissão de mais enfermeiros e que essa demissão não seja por vínculo precário. Reivindicações que para os enfermeiros tardam em ser postas em prática.